Bom dia! Bom, hoje, a partir das 19h, na Praça da Piscina Municipal, haverá abertura da exposição de Orquídeas. Amanhã, às 20h, haverá o show, abrindo a parte de eventos mesmo, com a dupla Hugo e Tiago. Já no domingo, também às 8h, nós teremos Almir Sater. Na segunda-feira, os shows começarão um pouquinho antes, porque nós teremos dois shows. Um às 19h, Silvana Lucas e Leandro, e o outro, 20h30, João Carlos e Bruno. Para encerrar a Festa do Clima, na terça-feira, às 8h, nós teremos Jeito Moleque. E também teremos barracas de alimentação, artesanato. Sim, barracas de alimentação, artesanato, e tudo na mesma região, para facilitar o acesso das pessoas. Então, a pessoa vai, olha um artesanato, faz a sua alimentação e volta para o show. E também, unindo a Festa do Clima, teremos o 1º de maio em comemoração ao Dia do Trabalhador. Sim, com o apoio da Coordenadoria, haverá vários eventos no dia 1º de maio. E os eventos começarão a partir das 14h. Às 14h, Grupo Tudo a Vê. Às 15h30, Grupo Quinteto Candeia. Às 17h, Pedro e Fábio. Às 18h30, Prova de Carinho. E para fechar a comemoração ao Dia do Trabalhador, Banda Quinta Avenida. Ou seja, são grandes festividades aí que acontecem dando início agora nesta sexta-feira, prolongam o fim de semana e também o início da semana, junto com o feriado que teremos. Sim, e eu aguardo todos os são calenses. Jornal DBC Web